Oi, gente! Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo. Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã. Então é assim, eu peço a vocês que utilizem os comentários para críticas, elogios e principalmente para sugestões de aulas. Eu já falei algumas vezes aqui, eu estou vindo com algumas dúvidas e sugestões, eu estou vindo sanar essas dúvidas e sugestões, em vez de eu escrever no comentário, eu estou vindo aqui falar com vocês, tá? Porque tem coisas que não dá para explicar só escrevendo, tem coisas que eu vejo que não é a dúvida de uma só, é a dúvida de várias, tá? Hoje, eu estou vindo aqui sanar a dúvida, eu peguei o nome de três, mas eu sei que tem bem mais pessoas com essa mesma dúvida. Então, meninas, a dúvida de vocês é a seguinte, algumas perguntas, né? Como comprar o zíper a metro, aonde que eu encontro o zíper a metro para comprar, como saber a numeração do zíper, o que eu preciso falar na hora de eu comprar o zíper. Todas essas perguntas nós vamos sanar aqui nesse vídeo, tá? Mas o mais importante são as informações do vídeo, de como encaixar, o lado que encaixa, como reconhecer a frente ao verso do zíper, a frente ao verso, a parte da frente do carrinho do zíper, a numeração, aonde detectar a numeração, porque são detalhes técnicos que, se você não sabe, se você encaixar do lado errado, vai dar errado em qualquer técnica. Então, dentro desse vídeo, tem informações que são elementares para você começar a treinar a sua colocação de zíper. A técnica, você vai escolher a que mais se adapta a você, tá? Mas o importante é saber que, sem o treino, você não vai ter uma técnica legal, porque, né, fica só a informação pela informação. Então, vamos treinar. A primeira coisa é que, geralmente, quando a gente faz necessaire, algumas vezes, dá para a gente fazer perfeitamente com o carrinho já encaixado no zíper, como é esse caso do azulzinho aqui. Mas, na maioria das vezes, se você fizer com o zíper ametro, você vai poder abrir os dois trilhos, né? Fica muito mais fácil de você costurar e, consequentemente, ter um acabamento perfeito na costura. Beleza? Então, a gente vai comprar o nosso zíper ametro, nós compramos assim, ó, tá? Como eu falei, ele vende a ametro, você vai comprar quantos metros você quiser. Mas, você tem que saber algumas coisas. O zíper, ele tem uma numeração. Ele tem um zíper número 3, número 5, número 6. E a numeração é devido a esse tamanho aqui, ó, o tamanho do carrinho, tá? Ah, Glace, como que eu sei qual é a numeração do zíper que eu quero? Então, eu vou falar uma coisa pra vocês. Geralmente, eu utilizo o número 5, que é esse aqui. Quando eu compro o zíper ametro, eu já compro o número 5. porque eu sei que é o que eu costumo usar, tá? Esse aqui, ele é mais estreitinho, tá vendo? É o número 3. Como que você sabe, é só você ver lá o que você costuma utilizar, você vai pegar ele e vai medir ele aqui, ó. Tá vendo? Ele é 5. 5 milímetros, tá? Ó. Esse daqui, o azulzinho, ele é menor, ele é 3, ó. 3 milímetros. Aí, tá. Você já descobriu. Pega lá o zíper que você costuma utilizar nas suas necessárias. e você mede, você vai o carrinho do seu zíper e você vai saber qual é a numeração que você costuma utilizar, porque aí você vai comprar, né, do que você tem o hábito. O número 5 é o que eu uso mais, porque ele tá aqui. O número 3, geralmente a gente usa, assim, calça, mas pra necessaire, é do 5 pra cima, tá? Deixa eu botar aqui o dos 5. Quando nós vamos comprar carrinho do zíper, a metro, você vai precisar do cursor, né? O cursor é o puxadorzinho do zíper. Você vai precisar do cursor, porque quando você compra ele já pronto, você compra ele já com cursor. Se você vai comprar ele a metro, você não compra com cursor. Então, você vai ter que comprar o cursor separado. Se você for, quando você for comprar o cursor, você vai pedir, ó, quero um cursor pra um zíper número tanto, número 5. Aí a pessoa já vai dar um cursor do tamanho do carrinho do seu zíper. Ah, é óbvio, se você for comprar num lugar, você, de preferência, compre o cursor já com zíper. mas às vezes você compra, sei lá, três metros de zíper e quatro cursores. E você utiliza todos os cursores e ainda sobrou zíper. Aí você vai ter que saber comprar, né? Então, você sabe que aquele zíper é número 5, você vai, ah, tô precisando de um cursor, aí você vai lá e compra um cursor pra zíper número 5, tá? Ah, esqueci quanto o número desse meu zíper. É só medir aqui o carrinho. Beleza. Aonde fica a numeração? Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. A numeração geralmente fica aqui, não sei se dá pra vocês verem o número 5 aqui. Tá? A numeração geralmente vem aqui. Mas esse meu aqui, ó, ele não veio com uma numeração, tá vendo? Mas eu sei que ele é o número 5. Aí, no caso, ó, ele tem a mesma medida que esse aqui, ó. Na largura, ele tem a mesma medida, ó. Tá? Mas existe uma diferença entre um cursor e outro. Por quê? Aqui, ó, esse meu zíper é o número 5. Esse meu zíper aqui também é o número 5. A diferença é que esse meu zíper aqui, ele é de plástico. ele é o... O carrinho dele é de plástico. Então, ele é mais delicado, ele é mais baixo. Esse aqui é um cursor de ferro. Ele é mais alto, tá vendo? Então, é óbvio que tem diferença entre os dois cursores. Esse cursor aqui é o... É o... Pra esse de ferro. Ele é do mesmo tamanho, só que no aqui, no encaixe, ele é mais alto. Esse aqui também é o número 5, é o mesmo tamanho, mas no encaixe, ele é mais baixo. A diferença é pouca, mas faz a diferença na hora do encaixe do zíper, tá? No encaixe do cursor. Então, primeira dica é aonde você comprar, quando... Quando você comprar o seu zíper, compre também o cursor. Quando comprar o cursor, você fala assim, ó, meu zíper, se o seu zíper for de ferro, você vai falar, ó, meu zíper de ferro, tá? Porque aí o vendedor já vai te dar um cursor altinho. Se você não falar nada, geralmente, ele vai te dar o cursor normal pra esse aqui de plástico. Beleza? Pronto. Primeira dica é essa, como comprar o seu zíper a meta. Agora, a segunda dica é o quê? A segunda dúvida é como encaixar isso aqui e isso aqui. Aqui na internet existem vários vídeos de várias pessoas, de várias artesãs, de várias costureiras ensinando como colocar. A primeira coisa que eu vou falar pra você é, eu vou deixar bem claro que perceba que não adianta você seguir uma técnica ou outra. Você tem que descobrir a sua facilidade. A melhor forma de você fazer. Descobrir quer dizer experimentar. Então, você vai ter que experimentar as técnicas que vocês vão vendo por aí. Tá? Existem várias. diferentes. Então, é assim, ó. Primeira coisa que você tem que saber é que o zíper tem frente e verso. A frente do zíper é essa daqui, ó. Onde o carrinho tá mais alto. Tá vendo? O avesso do zíper é esse aqui onde ele tá todo fechadinho. Beleza? Então, você vai botar a parte alta pra cima. Outra coisa que você tem que saber é o encaixe. Ó. Tá vendo essa partezinha que é arredondada do zíper? Essa, vamos falar que é a frente do carrinho, tá? Então, ela vai ter que ser encaixada aqui. ó. Tá? Você vai ver que tem uma divisória aqui, ó. Tem um ferrinho aqui no meio, tem essa abertura e essa abertura aqui. Então, o carrinho tem que ser encaixado aqui. Porque lá dentro acontece a mágica do entrelaçamento. Aqui, ó. Primeiro que você tem que fazer é o quê? É nivelar isso aqui. O carrinho tem que ficar na mesma direção. Tá? Cortou, tá na mesma direção, então você sabe que você vai ter que encaixar aqui, ó. Correto? Ó. Tá? Vamos abrir aqui um pouquinho. Vamos ver essa mecânica. Ó. Abrir. ó. E tudo é treino, tá, gente? Então, você vai fazer o quê? Você vai ter que encaixar sempre na mesma direção, correto? Abrir um pouquinho e dar um empurrãozinho assim, só pra ele dar uma encaixada, tá? Ó. Deixa eu mostrar aqui só esse ladinho aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Você vai ter que empurrar essa parte grossinha do zíper pra dentro, então você dá uma quedinha e encaixa aqui, ó. Só uma quedinha só pra encaixar a parte lateral. Ó. Aí encaixou. Ó. A mesma coisa você vai fazer com essa parte aqui, ó. você vai dar uma envergadinha pra poder entrar com ele, ó. Assim, eu acho que tô dando pra ver. É. Ó, encaixou aqui, tá vendo? Aí você vai sentir que ele encaixou também. Gente, o grande lance, você não precisa usar força, é delicadeza, ó. Dá uma empurradinha que você vai ver que eles vão entrar. Tá vendo aqui, ó? Ah, acho que não tava aparecendo, né? Ó. É uma empurradinha de leve e ele vai entrar, ó. Tá vendo aqui? Não tem um grande mistério, não. E entrou. Ó. Deixa eu tirar. Eu acho que não apareceu direito, ó. Tá aqui na mesma direção. Nós vamos encaixar primeiro um lado e segura. O outro lado a mesma coisa. Deixa eu virar assim que eu acho que assim vai dar pra ver melhor. Aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Dá uma empurradinha. É uma empurradinha, gente, que vai ajudar. Ó. Tá? Não precisa ser grandes coisas, não. Só aquela suave empurradinha, ó. segura aqui e, ó, e puxa. Tá? Essa é uma forma, ele retinho. Existe uma outra forma também, que é o quê? Você vai pegar lá o seu zíper. Vamos pela lógica. Quando esse zíper entrar aqui, ó, ele vai ter que entrar sempre na mesma altura, correto? Então, eu marquei aqui, ó. Eu cortei uma lateral de frente pra mim. Eu sempre coloco, ó, a parte direita. Eu corto pra dar o encaixezinho, pra sustentação. aqui tem que tá reto, o zíper na mesma altura. Aqui eu corto um pedacinho só do carrinho. E aonde eu cortei, eu dou um pontinho azul. Então, isso quer dizer o quê, ó? Que o meu zíper, ele tem que correr, ó, eu encaixo ele aqui na ponta, ele tem que correr e ficar. Esse pontinho azul que eu fiz, ficar aqui. tá? Então, eu vou abrir, ó. Isso eu mostrei, eu fechei só pra mostrar pra vocês. Ó, tá aqui um pontinho azul. Eu vou fixar ele aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, tá no pontinho azul. Aí, eu fixei. Então, agora, deixa eu chegar pra lá. e agora, eu vou fazer o quê? Eu vou encaixar esse lado aqui, que já tá lá na direção. Cai certinho, ó. Tá na mesma direção e aqui também na mesma direção. Teve uma vez que eu, quando eu tava chegando na loja, tinha um rapaz que é um atendente antigo da loja e ele estava com um rolo imenso de zíper e colocando os cursores. E, gente, ele colocava numa velocidade danada e, ó, não era só um atendente da loja. Ele não era costureiro, não sabia costurar, não sabia nada. mas, de tanto fazer, de tanto fazer aquilo, o movimento dele já era repetitivo. O que eu quero dizer pra vocês é o quê? É que vocês vão ter que praticar. Não existe método milagroso, gente. Existe técnica através da prática. A técnica, ela é feita pra facilitar a nossa vida. mas, ela, a sua eficiência em determinada técnica vai depender muito da sua disposição de se dedicar a treinar o que você está assistindo. Tá? Então, vamos botar um dever de casa aqui. Vamos treinar, meus amores. Compra um método de zíper, compra um carrinho e treina. Eu tenho certeza. A primeira vez você vai ter dificuldade, a segunda vez também, mas, ó, você vai conseguir. Grande lance é cortar o zíper na mesma, a reta, na mesma direção. Geralmente, o zíper, essas coisas aqui, elas desfiam. O meu não está desfiando porque eu queimei com o isqueiro, com fogo. Então, dá uma selada. Depois que der a selada, corta uns dois centímetros, é o ideal, uns dois centímetros, marca onde você cortou e começa a tentar encaixar por aqui. Tá? Aí você vai ver, a sua mão vai pegando o manejo. Quando você acertar, tenta repetir o que você fez para poder acertar. E vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo. Encaixou? Puxa até o final e tenta encaixar de novo. esse é o grande barato do aprendizado. É o treino, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. vamos lá. E aí vamos lá. Obrigado.